O gabarito de obra é a demarcação ali de todos os pontos, ou melhor, dos eixos da sua fundação. Você vai marcar todos os pontos, você vai marcar todos os eixos de onde vão as suas brocas, de onde vão as suas sapatas e de onde vão as suas vigas baldrames. Isto é muito importante. E nesta hora é que você vai começar a demarcar aí de acordo com o seu projeto. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que é importante você ter um projeto? É importante você entender a legislação aí da sua cidade? E é nesta hora que você vai delimitar aí os espaços de recuos laterais, de recuos de fundo, de recuos de frente. Este recuo lateral é muito importante porque muitas vezes nesta hora da demarcação aí do gabarito de obra, de demarcar as vigas baldrames laterais da sua casa, você faz uma demarcação no qual não fica um corredor de um metro e meio. Isto é um grande problema. A partir desta demarcação aí do seu lote, você parte então para a escavação real dos seus pontos de broca, dos seus pontos de sapatas e dos seus pontos de vigas baldrames. E aqui nós começamos a pensar lá naquela primeira fase do seu projetinho. Você já pensou qual é o tipo de fundação que você vai utilizar? Lembre-se do que eu sempre falo, sapata não é o mesmo que bloco de coroamento. A sapata é aquela tipo aranha, ela tem a sua parte de baixo, que é a parte mais larga dela, que espalha ali as cargas, que distribui as cargas para a terra, para o solo, e só, ela não tem uma broca. Quando você tem uma broca, você tem então um bloco de coroamento. Esse bloco de coroamento é aquela gaiola, aquela sapata tipo gaiola, muito conhecida aí no Brasil. O que é importante você levar em conta é o seguinte, quando você tem uma sapata, uma sapata que ela não tem a broca, ela é só uma sapata, geralmente aquela do tipo aranha, ela distribui as cargas diretamente no solo. Mas quando você tem um bloco de coroamento, que é aquela sapata tipo gaiola, ela recebe as cargas das vigas baldrames, de um lado, do outro, dos quatro lados, recebe as cargas do pilar, o pilar que vai ali nesta sapata, e transmite estas cargas para a estaca, transmite estas cargas para a fundação. Por isso é importante você entender a diferença da sapata para o bloco de coroamento. Nesta hora é importante você entender isto. Qual destes dois eu vou utilizar? Isto vai depender do seu tipo de solo. Se você tem um solo que a parte superficial dele é bem resistente, e a parte embaixo também é resistente, você pode aí utilizar então uma sapata sem broca. A grande problemática de você utilizar a sapata é que acaba sendo a utilização de peças muito grandes, um metro e vinte por um metro e vinte, um metro e meio por um metro e meio. Não adianta você colocar ali apenas uma sapata de sessenta por sessenta sem broca. Não vai funcionar. Não vai ter ali a resistência, não vai ter área o suficiente para distribuir as cargas pelo solo. Então no mínimo um metro e vinte por um metro e vinte. Lembrando aqui que eu estou falando sempre como dicas. Eu não estou falando para você utilizar as coisas, as peças que eu falo aqui no vídeo. São dicas para você. Porque para eu falar para você exatamente o que você precisa utilizar, como você precisa fazer o seu projeto, eu precisaria fazer o seu projeto. Eu precisaria fazer os cálculos específicos para a sua obra. E aí eu consideraria o tipo de solo, as cargas que vão nesta construção. Então como eu não estou fazendo um projeto para você, você vai aplicar estas dicas por sua conta e risco, gosto sempre de falar isto, porque nós não assumimos responsabilidade técnica pela sua obra a partir de um vídeo. Um vídeo é onde você tem uma dica, onde você tem uma orientação para você acompanhar aí a sua obra, o seu projeto, entender um pouco mais da sua construção. Então se você começa a entender o funcionamento deste tipo de sapata que usa uma broca, que é na verdade um bloco de coroamento, você começa a entender a importância aí que tem a sua broca. Eu já vi pessoas fazendo brocas em casas que não utilizam a ferragem, que ela não é armada. Isso é um problema, porque se esta broca é quem recebe as cargas daquela fundação e as cargas daquela estrutura, ela precisa ser resistente também à tração. Por que eu digo pela tração? Porque você tem muitas vezes ali um solo que é resistente, mas este solo ele tem movimentações. Acaba que as cargas sobre aquela broca, sobre aquele elemento estrutural, não são apenas cargas de compressão, vai ter cargas de torção, de flexão, vai se movimentar sim aquele solo. Então é importante que seja armada essa broca. Quando você utiliza a broca, é preciso ser armada, porque ela é a responsável por receber todas as cargas, todas, e distribui para o solo a partir desta broca. Então, utilize sempre armada, no mínimo 3 metros de profundidade, no mínimo 3 metros de profundidade, 20 centímetros, 30 centímetros ali de diâmetro, se você vai furar ela redonda, vai fazer a perfuração redonda, que geralmente é isso que você vai fazer, você precisa que ela tenha, no mínimo 3 metros de profundidade, que ela seja armada, no mínimo com 4 ferros, de 5 por 16 ou de 3 oitavos, o de 5 por 16 para uma construção pequena já são suficientes, com estribos de 4,2 milímetros, espaçados a cada 20 centímetros, é importante que ela seja armada, que tenha uma armadura dentro dela, e neste caso também, eu não recomendo a treliça, eu vejo mais muitas pessoas, utilizando a treliça de laje, fazendo a utilização deste tipo de treliça, em brocas, em pilares, em vigas, o comportamento da treliça, é diferente, do comportamento de uma broca, de uma viga baldrame, de um pilar, então é importante você entender isto, entender o da broca, que a broca precisa ser armada também, precisa ter uma armação, nós partimos para as sapatas, eu já falei aqui, que as sapatas, sem o bloco de fundação, sem ser o bloco de fundação, que ela é só sapata, que vai distribuir as cargas ali, ela precisa ser uma sapata maior, uma sapata grande, para distribuir esta carga sobre o solo, e no caso da sapata tipo gaiola, que é o bloco de fundação, eu também vejo muitas pessoas, comprando aquela sapatinha pequenininha, quarenta por quarenta, sessenta por sessenta, gente, para a utilização deste tipo de gaiola, em uma casa, uma casa pequena, até que vai a de sessenta centímetros, mas para um sobrado não, no mínimo, mas no mínimo aí, oitenta por oitenta, por que que você tem que pensar aí, no mínimo de oitenta por oitenta, porque nós temos estas cargas, chegando, das vigas baldrames, que são amarradas aí, neste bloco de coroamento, e lançando para a sua broca, isso é importante que ela seja maior, para que? Para distribuir estas cargas, receber estas cargas, de forma uniforme, e passar aí para a sua broca, no caso de um bloco de coroamento pequeno, não vai funcionar, também já vi pessoas utilizando a broca, e diretamente a viga baldrame, chegando na amarração da broca, isto não é o interessante, que você faça assim, por que? precisa ter um bloco que receba esta carga, parte dela pode ficar ali, distribuída no solo, sim, vai ficar, pela viga baldrame também, vai ficar, por este bloco de coroamento, e o importante, este bloco precisa ser armado, ele precisa ter uma ferragem resistente, no mínimo aí, de oito milímetros, eu já fiz cálculos que, você precisa de bloco de coroamento, que tem ferragem de três oitavos, ferragem de meia, então é importante você verificar isto, mas o ideal, para você não errar, não vai cometer erro, não vai fazer aí, uma fundação subdimensionada, com uma ferragem muito pequena, coloque aí, ferragem de três oitavos, três oitavos, você não vai errar, para um sobrado pequeno, mais uma vez, eu estou falando aqui, precisa fazer o cálculo, para dizer para você, exatamente, qual você vai utilizar, mas como uma dica, é o que você vai ver aí, de acordo com a sua necessidade, como uma dica, três oitavos, nesta ferragem, vai ser o suficiente, para uma casa pequena, um sobrado pequeno, a partir do entendimento aqui, das sapatas, nós passamos para as vigas baldrames, vigas baldrames, no mínimo aí, 14 por 30, e o que é interessante aqui, olha, viga baldrame, tem que ser uma viga baldrame, armada, tem que ter uma ferragem aí, de quatro ferros, de três oitavos, não esqueçam, que, quando você está falando, tanto de uma ferragem, de viga baldrame, de um pilar, de uma sapata, no caso da sapata, ela não pode, encostar na terra, na pedra, tem que ter uma camada, de cinco centímetros, de capa, de concreto, ou seja, a sua fundação, o seu bloco, de fundação, a sua gaiola, tem que ser, dez centímetros, menor, do que o buraco, se você tem uma gaiola, de 80 por 80, você vai furar, aí um buraco, de 90 por 90, para que fique, cinco centímetros, de concreto, de cada lado, no caso, das vigas baldrames, você vai deixar, três centímetros, de cada lado, ou seja, se você precisa, de uma viga baldrame, que tenha, 14 por 30, você vai ter, uma ferragem, de nove por 24, nove centímetros, por 24, porque você vai, colocar os espaçadores, ela não vai, encostar no fundo, vai ficar, dentro do concreto, e uma capa, de três centímetros, protegendo, no entorno, desta estrutura, desta armadura, e neste caso, sempre, utilize aí, no mínimo, quatro ferros, de três oitavos, ah, mas a minha fundação, eu já vi pessoas, fazendo com blocos, eu já vi fazendo, com pedras, olha, mas o grande problema, que acontece, quando você faz, a fundação assim, é que você está, confiando, completamente, na sua terra, no seu solo, quando você faz, em blocos de concreto, em pedra, você está fazendo, com que, aquela pedra, faça a distribuição, das cargas, daquela parede, diretamente, sobre a terra, você não está lançando, para a broca, para o bloco, de coroamento, então, quando você pensa, sim, em fazer, uma viga baldrame, ela tem que ser armada, e, com ferragem, armada, não, utilize, treliça, treliça, não foi feita, para, utilização, como viga, no estilo, viga baldrame, ou mesmo, a viga de uma casa, a cinta, de uma casa, ela foi feita, para a utilização, na laje, quando, nós formos, falar da laje, você verá, que terá, uma outra função, uma outra forma, de trabalhar, desta treliça, então, aqui, como viga baldrame, não vai funcionar, galera, este foi o vídeo de hoje, mas, eu te faço um convite, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, porque, esta série é sensacional, construindo do zero, no vídeo de hoje, o quarto vídeo da série, gabarito de obra e fundação, do zero,